Oi. Boa tarde. Tudo bem? E aí, tudo bem com vocês? Gente, vou colocar meu óculos, porque eu não enxergo. Como está o domingo de vocês? Tudo certo por aí? Hoje é dia de descanso, semana corrida, faculdade, correr atrás dos preparativos para o MIS. Ai, pai. Vamos ver quem está aqui. Oi. Boa tarde. Boa tarde, Cacá. Ceci, é esse seu nome? Boa tarde. Tudo bem? Tá, tá muito calor, verdade. Mas estou aqui no ar, graças a Deus. Oi, Henrique. Tudo bem com você? Esse domingo de sol aqui no Mato Grosso. De onde você é, Henrique? Oi, que lindo, minha irmã. Muito obrigada. Vamos representar bem o nosso estado, se Deus quiser Minha irmã também tá aqui, gente Minha família hoje foi pra uma cidade vizinha, me deixaram aqui Uh, Belo Horizonte, terra linda Um beijo pra Belo Horizonte, um beijo pra vocês Então, o que me incentivou, o que acontece? O primeiro concurso que eu participei se chama Rainha da Espanop E é um concurso aqui da minha cidade E eu participei porque eu queria me encontrar É algo pessoal, assim Eu não tinha uma autoestima muito boa, eu tinha uma baixa estima Então eu participei desse concurso e eu realmente vi que eu era bonita E eu era capaz de estar nesse meio da beleza E que a beleza não é um padrão a ser seguido Cada um tem a sua beleza Respondida a pergunta, Henrique Ai, muito obrigada, Cacá Um beijo, manda um beijo pra Fran Gente, esses dois, eles são incríveis Vocês precisam conhecer essas pessoas Eles são demais mesmo Oi, Letícia, tudo bem? Ah, que pena, Henrique Um beijo, então Desculpa, viu? Deixa eu ver aqui se dá pra tirar esse negócio Isso, gente Entra lá na página do Miss Brasil Tá tendo a votação Por favor, votem em mim Me ajudem a entrar no top 10 Nossa, Tarso, eu tô muito ansiosa Já tá chegando a semana que vem Eu nem acredito, assim, sabe? É Porque eu percebo que, assim, esse concurso vai muito além da beleza, assim, sabe? É algo... é uma busca de crescimento pessoal Pra mim tem sido isso, pelo menos E eu tô muito ansiosa pra chegar logo, assim Ai, obrigada, Cláudia Um beijo pra você Muito obrigada, Mayara Obrigada, obrigada Então, no meu... aqui, aqui mesmo, na página do Miss Brasil Tem o link das meninas Da votação, se vocês quiserem estar dando uma olhada, tem aqui, tá bom? Peraí Deixa eu ver se eu tenho Ai, eu tenho, gente Ai, tô feliz Achei que não estava aqui Mas eu vou enviar aqui agora pra vocês, tá bom? Pronto O link já está aqui na página, tá bom? Obrigada, Stefano Muito obrigada Já está aqui na página o link Uma dica pra quem sonha em ser modelo Pra quem sonha em ser Miss Não desiste Não ache que você é menos bonita Ou que você é menos especial Ou menos inteligente Pra estar lá Porque se você acha que você é capaz Você consegue chegar Aonde você quer chegar Acredita no seu sonho Não deixe ninguém destruir esse sonho Porque quando você sonha E você mentaliza aquele sonho Então você alcança os seus objetivos Eu acredito nisso O que eu posso fazer Pra contribuir pro meio ambiente Então, Letícia Eu pretendo fazer um projeto Que, bom Eu sou professora de Kung Fu E eu tenho o Kung Fu como minha filosofia de vida E eu gostaria de estar passando essa filosofia pra outras pessoas Porque o Kung Fu Como filosofia Ele acredita que quando você está bem consigo mesmo Você consegue cuidar daquilo que é externo Que é o meio ambiente Então eu acho que ensinando a prática do Kung Fu A cidadania Porque eu quero implantar esse projeto Com crianças Porque a criança da nossa sociedade Ela é o futuro Então se nós formos pensar assim Creio que Se nós implantarmos Implantarmos entre aspas Mas se nós passarmos essa ideia Para os nossos pequenos A nossa sociedade no futuro Vai ser mais consciente Vai acreditar que pode sim Ter uma melhora E pode cuidar do meio ambiente De forma correta Claro que hoje já existem pessoas que fazem isso Mas se nós começarmos com Começarmos com os nossos pequenos A nossa sociedade no futuro E aquilo que nós tentamos preservar hoje Vai ser Assim Vai existir E com certeza vai ser bem mais Vai ser algo muito grande Muito obrigada Mas eu gostaria de implantar um projeto Voltado para as crianças Educação, cultura e tudo mais Nesse sentido E aí E aí E aí E aí Então, Emmanuel, eu acho assim, que nós temos que preservar aquilo que nós temos para que haja no futuro. Eu não concordo com concessão, é a minha opinião. Eu acho que a gente tem que preservar, sim, o que a gente tem. E, assim, nós dermos abertura para outros países estarem extraindo, às vezes, coisas pequenas que a gente tem ou que estão aí. E que, tudo bem que a Amazônia é uma área muito grande e serve o quê? De 10% é. Mas, eu acho assim, eu não concordo. Emmanuel, né? Muito obrigada, Henrique. Até mais. Um beijo. Eu não concordo com a concessão de terreno da Amazônia, porque, cara, nós já temos que preservar isso. Eu entendo que é algo nosso, nós temos que guardar, nós temos que preservar. Eu acho que ter isso no futuro, eu não concordo com a concessão desse terreno da Amazônia. Obrigada, Mayara. Minha família é assim, bom, desde muito cedo eu aprendi com o meu pai e com minha mãe que as crianças são o nosso futuro. E, quando nós ensinamos algo para elas, ensinamos o caminho que elas devem andar, elas serão seres humanos muito melhores no futuro. Quando você dá uma estrutura para alguém, você dá uma base, ela se fortalece e ela aprende o caminho certo a seguir. Eu não estou dizendo você implantar um sistema para uma criança, mas eu estou dizendo você cultivar uma semente dentro dela para que ela possa crescer e ela possa se tornar um adulto muito mais consciente, muito mais responsável com tudo e com todos. Eu acredito que as minhas qualidades para ser a próxima Miss Brasil são... Eu gosto de lutar pelo aquilo que eu acredito, pelos meus objetivos. E eu acredito que defender o meio ambiente é um dos meus objetivos, porque eu gosto muito de estar no meio ambiente, eu gosto muito de estar no meio da natureza, fazer as coisas assim. E garra, que é algo que eu acho que a mulher brasileira representa, que a personalidade da mulher, eu quero representar isso. E eu sei que eu estou preparada para representar a personalidade da mulher brasileira. Tanto dentro como fora do país? De nada, Emanuel. Eu respondi a sua pergunta? Às vezes... Então, Dayana, eu estou me preparando muito, estou treinando, estou estudando sobre assuntos que envolvem o nosso concurso. Estou treinando também, porque não é só psicológico, que nós temos que estar psicologicamente, né? Mas também eu acho que o corpo, porque é um concurso de beleza, então estamos nos preparando em todas as áreas possíveis. Espero que eu tenha respondido a pergunta de todos até agora, viu? Muito obrigada. É o Birajara, seu nome? Ubirajá. É o Birajara, é. Tirei o óculos, eu não enxergo muito bem. Muito obrigada por estarem torcendo por mim, vocês... Vocês são pessoas incríveis, viu? Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, Mika. Eu também estou na torcida por você, você vai para o Miss Brasil Latina, né? Menina, já está chegando também, né? Boa sorte, um beijo. Eu estou muito ansiosa, gente. Parece que semana que vem não chega, logo. Ai, meu Deus. Mas, assim... Uma Miss, como... Eu acho que, assim, uma Miss, ela representa a cara do Brasil. Ela representa a sociedade num todo. E, principalmente, a mulher, não é? Outras meninas que têm o mesmo sonho. Bom, eu acredito que eu posso influenciá-las de forma boa a seguirem seus sonhos, a quererem lutar, correr atrás daquilo que elas querem. Porque quando você corre atrás daquilo que você quer, você conquista. E eu acredito nisso. Muito obrigada, Erika. E, respondendo... Respondendo a sua pergunta, Dayana, qual a postura que deve ter à frente da sociedade de uma Miss, ela representa a sociedade. Então, a postura de uma Miss é uma... é algo... Ela deve ser simpática, ela deve ser elegante e, principalmente, ela deve mostrar a sua personalidade. Porque quando você mostra só a casca para as pessoas, algo acontece. Porque, assim... Uma Miss, ela é uma pessoa comum, entendo. Ela não é alguém perfeito em cima de um pedestal. Eu não acredito nisso. Eu acho que, se ela é Miss, ela representa a sociedade. Então, ela é um de vocês. Eu sou uma de vocês. E eu acredito que mostrar uma postura séria, uma postura de um modelo para a sociedade, daquilo que se deve fazer, seguir as coisas certas da vida, eu acho que é uma forma de representar muito bem a nossa sociedade. Que hoje, assim... Nós, sim, somos um certame para fora de belezas naturais muito grande e tudo mais. Só que, assim, eu acredito que uma das coisas que nós poderíamos influenciar e mudar é, talvez, na política do nosso país, que é algo que não é política, mas sim politicagem. Eu acho que a Miss, como influenciadora, uma formadora de opiniões, talvez, ela poderia influenciar jovens e tudo mais a fazerem o que é certo e a lutarem por seus direitos, que é o que não tem acontecido no nosso país, muitas vezes. Muitas vezes, tem se vendido uma ideia errada de sociedade e de coisas que muitos valores têm se perdido lá atrás. E eu acho que a Miss, ela tem um poder de influenciar as outras pessoas. E eu acho que é isso que é interessante. Ela pode dar uma ideia e as pessoas podem abraçar essa ideia junto com ela. As atitudes que eu uso, que eu adoto para ajudar o meio ambiente, bom, eu acredito que quando você tem a consciência, você forma a consciência sobre as coisas, é uma forma de preservar o meio ambiente. Como eu posso falar? As medidas que eu adoto é, por exemplo, coisas simples que nós aprendemos desde criança, como jogar lixo no chão, que é o que a gente aprende, mas são coisas tão simples que as pessoas acham que muitas vezes falam Ah, não, né? Não vamos fazer isso, que coisa de criança. Mas não, se nós levássemos a sério o que nós aprendemos lá atrás, lá na nossa infância, por exemplo, não jogar lixo no chão, não gastar água à toa, não cortar uma árvore, não... Tipo, existem e tal, mas coisas assim, entende? Que muitas pessoas falam, ah, não vou fazer isso, coisa de criança, coisa de... Mas são pequenas coisas, pequenas atitudes que preservam o nosso meio ambiente, que ajudam a mantê-lo ali vivo. E eu acho que é uma das formas que nós podemos preservar. É uma ideia simples, porém, é algo que eu acho que ajuda bastante. E é isso. Respondeu a pergunta, Letícia. Se vocês souberem também de outras formas e quiserem também me ensinar, eu estou aberta a opiniões, estou aberta, porque eu acho que é importante nós estarmos abertos a coisas novas e eu estou aqui para aprender. Eu não sei de tudo, não sou dona da verdade, então, que vocês puderem me ajudar, eu aceito. Muito obrigada. 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 Outra coisa que eu acho bem interessante, que fala muito sobre preservação e tudo mais, é assim, por exemplo, uma indústria, ela utiliza do meio ambiente e tudo mais, ela planta numa terra e é tão grande o uso daquela terra aí, por exemplo, usa coisas que fazem mal e a terra, ela perde a fertilidade. Eu acho que, assim, se as pessoas começassem a ser mais conscientes nesse ponto também de consumismo absurdo, que as pessoas, elas são assim, eu vejo isso muito na sociedade, que compram coisas demais e que não vão usar. Eu acredito que o consumismo, o capitalismo exorbitante, digamos assim, é um dos grandes problemas que nós enfrentamos e que, principalmente, atinge o meio ambiente. Talvez, se as pessoas fossem mais conscientes nessa parte, eu acredito que nosso ambiente, nosso meio ambiente estaria muito melhor. É uma das coisas. Tô numa negação hoje com o meu cabelo, gente. Mas tá tudo bem. Eu gostaria de agradecer a todos por estarem participando junto comigo nessa live. Como eu falei antes, vocês são incríveis, são muito especiais. Um beijo pra todo mundo, Deus abençoe. Sou muito grata por vocês estarem aqui. Falando em gratidão, um dos princípios que eu sigo na vida e que eu acho muito importante, eu acho que todo ser humano deveria fazer isso, é ser grato. A gratidão, quando você é grato, você... Deixa você abrir um pouquinho. Quando você é grato naquele pouquinho que você tem, você começa a evoluir e a ganhar coisas que você nem imaginava que você poderia ganhar. É a gratidão. Mas não pense na gratidão como... uma moeda de troca, porque ela não funciona assim. As pessoas muitas vezes falam ''Ai, eu sou grato, mas o que eu vou receber em troca?'' E a gratidão, ela não funciona assim. Você tem que realmente partir do seu coração a gratidão. Você tem mais perguntas, gente? Pode perguntar. Estamos aqui pra responder O que vocês gostam de fazer? Eu, particularmente Gosto De andar na natureza Gosto muito mesmo Assim, estar cachoeira Nossa, eu sou apaixonada por cachoeira Sou apaixonada por trilha Eu acho muito legal Eu gosto também De Por exemplo, eu pratico Kung Fu Praticar Tai Chi No meio da natureza Gente, é a melhor coisa que tem Quando o sol tá nascendo Assim Incrível, incrível mesmo É, que mais? Sim, eu acho que deveria ter mais apoio, sim Por exemplo, eu participo Eu conheci há alguns dias Algum tempo atrás Uma Uma loja chamada The Body Shop E eles têm um projeto Em defesa dos animais Que eu acho muito válido Que é Meu projeto no caso Mas eles são uma outra parte do projeto Que não é meu Eu apenas participo Eu sou uma das embaixadoras desse projeto E eu acho muito lindo Porque eles defendem a ideia Contra testes em animais Na área de cosméticos Hoje Eles têm Essa campanha Que é pra sempre Contra testes em animais Cara Que campanha bonita Porque assim Muitas Poucas pessoas sabem Computadores Computadores que imitam A pele do ser humano Então eu acho Esse projeto Incrível E eles são apoiadores Dessa ideia Eles são apoiadores Da Do apoio Da 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 defesa do meio ambiente Eu acho isso incrível Eu acho sim Que deveria ter mais apoio De todas as empresas De toda a indústria De todos os lugares Porque assim Seria uma forma De preservar O nosso meio ambiente Outra coisa Também que eu Não concordo Por exemplo É com Com a extração De alguns 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 produtos Que Por exemplo É É o que acontece No Brasil Né gente É Eles exportam Produtos pra fora E esse produto Volta pro país Muito mais caro Eu não vejo Não vejo Por que isso No nosso país Porque cara Nós temos Tanta coisa boa Aqui Tanta coisa Que nós poderíamos Surtar Sabe Tanta coisa Que nós poderíamos Investir E que daria Um retorno Tão legal Pra nós Mas assim Eu não vejo Esse apoio Eu não vejo Também Da parte do governo Parece que Eu não vejo Esse desenvolvimento Dessa parte Mas eu acredito Que o nosso país Ele Ele vai pra frente Sim E a mudança E a mudança Está em nossas mãos E preservar E cultivar E proteger Também está Em nossas mãos Nós temos Que ter Essa consciência De que As coisas Elas só vão Começar a funcionar Quando nós Saímos Do nosso Ecocentrismo Do nosso Ah eu sou melhor Que todo mundo Eu sou Eu posso fazer Tudo sozinho Você pode fazer sim Você pode começar Fazendo a diferença Dentro da sua casa Você pode começar Fazendo a diferença Catando um copo Do chão Jogando lixo Você pode fazer A diferença Preservando Você pode fazer A diferença Eu acredito Que a diferença Está nas nossas mãos Está em nossas mãos E preservar Está em nossas mãos Eu acho que Quando Enquanto nós Não pararmos De olhar para nós mesmos E olhar para os nossos próximos Com amor Com atitude De querer ajudar As coisas Elas não vão se solucionar Tão facilmente Elas vão demorar Vão pendurar Pelo tempo E E é isso Eu quero falar um pouquinho Sobre o meu projeto O meu projeto É O projeto que eu Estou desenvolvendo Aqui no Mato Grosso Ele foi criado Pelo artista plástico Vitor Hugo Que também é aqui Do Mato Grosso E ele também Já foi desenvolvido Em vários outros países Como Alemanha E os Estados Unidos Ele Visa Por meio da arte Em defesa dos animais Dos três biomas Mato Grosso Que são O Pantanal Amazônia E o Cerrado E ele trabalha o que? Ele trabalha Através da arte A preservação dos animais Ele traz essa consciência Esse projeto Também é voltado Para as crianças Gente Eu gosto muito de criança Eu gosto de trabalhar Com criança Porque criança É É algo Eles estão muito abertos A receber o que você tem Para dar para eles E eu acho isso incrível Em criança Eu gostaria que As pessoas adultas Fossem assim Porque até Assim Eu acredito que Todos aqueles que forem Como crianças Acerdarão o reino O reino dos céus Então Isso é uma palavra Bíblica E Eu acredito nisso Que Quando nós formos Como crianças E formos abertos A receber Aquele conhecimento Aquela coisa Que Alguma outra pessoa Tem para dar As coisas As coisas Serão muito mais Fáceis E Através desse projeto Eu olhando Para aquelas crianças Eu vi o olho delas Brilhar Enquanto eu falava Sobre preservação Do meio ambiente Uma menininha Ela falou Tia É incrível Cuidar do meio ambiente Eu achei aquilo Uma coisa linda E São coisas assim Que me inspiram São coisas assim Que me inspiram A me tornar Um ser humano melhor E a cultivar O conhecimento Que eu tenho E a passar isso Para o meu próximo Porque eu acho Muito importante Porque quando você Tem alguma coisa Muito boa E você não passa Aquela coisa Morre com você Então eu acho Que quando você Tem algo bom Que é esse projeto Que é ensinar elas A preservar A defender Essa ideia De proteção Do meio ambiente Eu passei assim Com maior orgulho Com Com o coração Aberto mesmo Assim sabe E eu recebi Assim um carinho Imenso delas E eu percebi Que elas aprenderam E foi muito gratificante E é muito gratificante E é muito gratificante Ai, gente, meus pais me abandonaram hoje, eles foram pra uma cidade vizinha aqui, visitar um professor que dá aula na escola do meu pai. Meu pai é mestre de Kung Fu e ele tem uma escola em Lucas e esse professor, ele dá aula lá, de Kung Fu. E eles são como se fossem da minha família, são como se fossem meus irmãos. Gostaria de mandar um beijo pra eles, daí eu mando um beijo pra eles aí, todo mundo. Fala que eu tô com saudade da tia Cris, do tio Luiz, eles são, gente, são incríveis, sério. Eu agradeço o universo a Deus porque eu tenho pessoas muito especiais na minha vida, todas elas. Eu tenho uma família linda, tanto a co-sanguínea como a pura afinidade, são todas pessoas muito incríveis. E eu agradeço isso, agradeço pelo presente que Deus me deu, que são essas pessoas. Sou grata. Também gostaria de agradecer as pessoas que estão me ajudando na minha preparação. Ao Edu, que tá me ajudando com a aula de passarela e com a academia. Ao Dani, que tá me ajudando com os meus suplementos. A Bruna, com os meus looks. Sim, Melo, Ricardo, eu estou respondendo perguntas. Pode perguntar. Ai, saudade, Moniquinha. Você é uma das pessoas que faz parte da minha família por afinidade. Você é... Gente, Moniquinha é uma mulher de Deus. Ela... Quando eu era mais nova, assim, ela cuidava... Quando minha mãe faltava, ela tava ali presente, cuidando da gente. E nos ensinando coisas incríveis. É uma mulher muito abençoada. Ela é uma das minhas inspirações, cara. Porque, pensando numa mulher forte. Como a minha mãe também. Uma mulher guerreira. Essas mulheres... Essas mulheres que eu quero representar. Porque a mulher brasileira, ela representa isso. Ela tem isso, dessa força, dessa garra. E é isso que eu quero representar. Eu quero ser a próxima Miss Brasil. Pra representar essa beleza dessas mulheres. Que vai muito além da casca. Vai muito além do... Do porte físico. Mas sim do coração delas. Da mente delas. Delas serem guerreiras e batalharem por aquilo que elas querem. Eu acho isso incrível. Elas são incríveis. Beijo, Mônica. Você é incrível. Tô com saudade também. Vem me ver aqui em Snop. E aí Música Amém. Tudo bem. Sim, eu já participei, sim, de outros concursos. O primeiro concurso que eu participei em Beleza foi o Rainha da Estonope, que é um concurso aqui na minha cidade, ele é organizado pela Acre Norte, e eu fiquei em segundo lugar como primeira princesa. Também, logo a Flores, eu participei do Muita Norte, organizado pela Associação, pela Associação de Sinop, e logo após esse, eu fico convidada para representar Sinop como Miss Sinop Latina, do Miss Mato Grosso Latina. No Miss Mato Grosso Latina, eu fiquei em segundo lugar também, engraçada, eu tenho esse negócio de me ajudar, gente, eu não sei o que acontece, mas sim, eu sou um concurso que eu participei, e todos eles foram muito bons, aí eu tenho que fazer isso, a gente disse. Todos esses concursos, eles foram muito bons, de conhecimento social, todos muitos têm organizado, todos foram muito bons, grandes amizades, e isso foi muito legal. Amém, muito obrigada pelo incentivo, e eu sei que sim, eu sei que você tem que falar disso, que Deus ia me colocar no meio de grandes noções, de grandes novidões, e lá eu faria a diferença, e é isso que está acontecendo, e eu sou grata por vocês terem me levado mais amém, muito obrigada, sou muito grata por... porque... sumiu, gente, oh meu Deus, deixa eu ver... Apareceu de novo? Oi? Vocês estão me ouvindo? Tá muito baixinho? Eu acho que é porque eu que falo baixinho, viu? Desculpe. Dá pra ouvir agora? Ah, tá bom, muito obrigada. Mas me perguntem, viu? Eu estou aberta a perguntas aqui. Só pra dizer, como eu falei antes, não tenho a resposta de tudo. Não sou perfeita, nem dona da verdade, tá bom? Então, mas pode me perguntar à vontade, viu? Que eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu já falo. Olha, eu não sei, mas posso pesquisar. Ô, Samuca, saudade também, querido. Deus abençoe. Você está grande, menino? Deve estar mais alto que eu já. Né? Não sei. Amém. Amém. E aí, todo mundo já voltou aqui? Vamos lá gente, me ajudem. Eu quero entrar no top 10, quero representar o meu Brasil. Esse país lindo, de belezas encantadoras e nobres. E únicas. É o nosso país. Que coisa linda. Pra vocês saberem, viu? Não sei porque eu tô falando arrastado, mas tudo bem. Eu não nasci no Mato Grosso. Nasci no Paraná, no interior do Paraná. Uma cidade chamada Santa Helena. Terra das Águas, coisa linda. Um beijo pra Santa Helena. E aos 8 anos eu vim pro Mato Grosso. Eu morei 7 anos na cidade de Lucas do Rio Verde. Uma das cidades mais bonitas que existem aqui. E com uma melhor infraestrutura. Ela é muito organizada. É uma cidade pequena. Mas ela é muito organizada. E aí, nós viemos pra Sinop. Porque nós íamos começar a faculdade. E meu pai gostaria de abrir um centro de Kung Fu aqui. E então, nós viemos pra Sinop. E estamos aqui até hoje. Faz... Quanto tempo? É. Farão 5 anos que nós estamos aqui. E sim, é um lugar incrível. O Mato Grosso é meu estado do coração. Tenho uma paixão por esse lugar aqui. Amo o Paraná. Também é um lugar. É um estado que tem pessoas horríveis. Mas Mato Grosso, gente, é minha paixão. Eu amo esse estado aqui. Coisa linda. É... É o terceiro maior estado em extensão, gente. Ele tem mais de 9.900 mil de extensão nele. É bem grande mesmo, assim. E tem 117 municípios. Sendo o maior... Com maior população Cuiabá. E o menor é Araguainha. Nesse... No menor eu nunca fui. Mas Cuiabá é um lugar muito bonito, viu? Dizem que é calor e tudo mais. Mas... É um lugar muito bonito. Gosto muito de Cuiabá. Gosto muito de Lucas. Gosto muito de Sinop. Peixoto. Alto Floresta. De tudo, gente. É um estado muito bonito. Gostaria que todos vocês conhecessem. Com pessoas muito acolhedoras. É lindo mesmo, viu? Sim, Ricardo. Meu pai é mestre de Kung Fu. Eu pratico desde os 3 anos de idade. Eu sou professora. Eu me formei aos 17 anos. É... Eu sou apaixonada por Kung Fu. Eu amo, 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 amo muito. É... Eu também sou... Eu fui considerada no passado a melhor atleta dentro da LNKF. Com o maior número de categorias em competição. É... Em 4 anos consecutivos eu fui campeã brasileira. E... Uma vez campeã internacional. Também sou vice-campeã mundial. E... Sul-americano também. E entre outros estaduais e tudo mais. Mas esses são os mais marcantes, assim. E eu amo praticar Kung Fu. Amo, 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 amo. O meu pai começou aos 12 anos de idade. E ele pratica já há 33 anos. É... É coisa linda, gente. Eu recomendo a todos que se um dia tiverem a oportunidade de praticar o Kung Fu. E conhecer essa filosofia tão bonita. Recomendo, cara. Participa. Treina. Porque ele não melhora só o seu corpo. Não melhora só a parte estética. A saúde. Mas ele te transforma por dentro. Ele transforma seu espírito. Ele te transforma em uma pessoa melhor. Não sei. Lembra uma questão. Não sei. Marass alohale. Prefeitamente. Minha pensamento é o meu controlador que você faz. O meu desejo é injustiça para qual você põe o giờ. Ele é o Long Hei Shuan. Ele nasceu no sul da China, no templo de Phuken. Sim, mas eu sempre gostei, sempre desde pequena. Eu participo de competições, mas sempre foi voltada mais para a parte de luta, não é? Nunca foi a parte de beleza, tanto que minha mãe disse que quando eu era menor, até os 17 anos, eu era muito moleque. Eu nunca fui muito de gostar, de me periquetar, de me arrumar muito, mas hoje eu mudei um pouco mais, mas hoje eu estou mais menininha, hoje eu gosto mais de me arrumar, mas sem perder a minha personalidade moleca de ser. Mas sim, me deixa mais segura. Sempre tem aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga, mas é algo intrínseco, é algo de família. Desde pequena eu estou nesse meio. Então competir não é uma coisa assim muito, nossa, vou competir, mas sempre tem aquele frio na barriga, aquele, nossa, já está na minha vez. É assim mesmo. Eu gosto muito. Para algumas pessoas isso pode ser ruim, pode parecer estranho, mas eu gosto muito de competir. Teve uma vez que eu não soube competir e foi até num dos concursos de beleza que eu participei, mas eu entendi que perder também é bom para o crescimento. Perder também é bom para o crescimento pessoal e para você se desenvolver como ser humano. Ganhar é consequência do seu esforço. Perder é você aprender a ver que você poderia ter sido melhor naquilo que você fez. Mesmo você, às vezes você não dá, você vai competir, você vai fazer alguma coisa e você não dá o seu melhor. Então eu vejo que desde lá eu mudei muito. Eu aprendi a competir e eu achei importante levar isso para as pessoas. Porque quando você perde, é algo a mais para você subir. É um degrau a mais para você entender que você muitas vezes pode ir lá e pode não ganhar. Pode não ser o melhor, pode ter alguém que se preparou mais que você. E é isso que nós temos que entender. Que às vezes você não perde para a pessoa que está competindo com você, mas você perde para você mesmo. E é a pior perca que tem. Ou talvez é a melhor se formos ver da forma que eu falei. Porque quando você entende que você foi lá e você não perdeu para outra pessoa e sim para si mesmo. Que você poderia ter dado o seu melhor, você poderia ter se preparado mais porque você teve. No mesmo tempo que a outra pessoa teve, você percebe que você está crescendo, entendeu? Está se desenvolvendo. Gente, eu vou contar para vocês que eu estava bem ansiosa para fazer essa live aqui. Eu não sabia que vocês iam me perguntar se vocês iam pegar pesado, se iam pegar leve, se iam ficar no meio. Mas muito obrigada, viu? Vocês são pessoas incríveis. Muito agradecidas por estarem aqui comigo. Estamos aí, né? Esperando. Podem perguntar. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. O IRT é um concurso muito legal, muito incrível. Eu gostei muito da proposta que eles têm de beleza por uma causa. Cara, beleza por uma causa. Sabe? É uma coisa tão ampla, tão incrível, tão grande. Que não é só a beleza, mas ela é por algo maior. Ela incentiva algo muito maior. E eu acho isso muito legal. Muito obrigada, viu? Vamos seguir em frente aí. Vamos ver no que se dá. Estamos nos preparando. E eu acho que todas as meninas estão nos preparando muito para esse concurso. Hoje mesmo de manhã nós tivemos a live com a Ludmila. Eu acho que ela é de Minas. É, né, gente? Não sei, não tenho certeza. Gente, eu assisti a live. Ela tem um sotaque tão bonito. Eu acho tão bonito as pessoas que falam do jeito que ela fala. E ela também. Ela também se expressa muito. Eu acho que as meninas estão indo muito preparadas. Eu acredito nisso. E eu acredito que na passarela é algo muito, gente, para quem participa assim, é algo muito interessante. Porque às vezes você pode se preparar dez meses, mas uma no dia ela vai chegar lá e ela vai brilhar tanto. A luz dela vai se acender tanto que ela vai ganhar. Às vezes não é nem pelo corpo, pela forma de... Mas ela tem uma luz tão forte, tão grande dentro dela que aquilo espalha para as pessoas. E eu acho que essas meninas, todas elas, são muito lindas. Eu olho, eu fico olhando, talqueando, como dizem por aí. E eu vi todas e eu acho elas lindas. E devem ser pessoas excelentes também. Eu acredito nisso. E vamos na luta, né? Vamos representar o meu estado. Eu vou representar o meu estado. Assim como elas vão representar os delas. E eu acho que todas nós estamos nos preparando muito. E que... Muito boa sorte a todas. Deus abençoe a vida de cada uma. Eu creio que o mais importante não é só ir lá e competir e tudo mais. Mas é a amizade que a gente faz nesses concursos. É você poder conhecer pessoas com histórias incríveis. E um dos meus propósitos é esse. É ir conhecer essas meninas que eu acho que são pessoas incríveis para estar participando desse concurso. Então eu vou pegar vocês. Então eu vou pegar o meu estado. E você vai pegar o meu estado. E aí E aí Eu vou pegar o meu estado. Olá, tudo bem? Gente, a Ludmilla acabou de entrar. Essa menina é muito fofa, a forma dela falar eu achei incrível. Você é linda, menina. Tudo bem com você? Olá, Isaac, tudo bem? Muito obrigada, Ludmilla. Você também é linda, viu? Aliás, muito linda, né? A forma de falar, o jeitinho, todo o meigo, eu achei incrível. Eu, assim, eu tento ser mais... Eu sou de verdade, sim, porque... Eu acho que eu sou. Eu sou de verdade. Eu sou de verdade. Eu sou de verdade. Amém. Obrigada. Muito obrigada. Mas assim, a gente é arrumadinha assim, mas não é tão assim não, viu? A gente é de verdade, a gente chora, a gente dá risada, a gente chorar é uma coisa que eu faço bastante, gente. Assim, eu sou um pouco controlada em chorar na frente dos outros, eu não gosto muito, mas... Você tem um casamento pra terminar? Uau! Hoje, gente do céu, gosto de festa de casamento, hein? Nossa, eu trabalho numa máquina chamada Cabine Clique e nós vamos fazer essas festas e tal. Esses tempos atrás, nós fomos a um casamento, cobrir um casamento, que coisa mais linda, parecia coisa de outro mundo aquele casamento. coisa mais linda, a noiva, o buffet, sabe? Tudo, 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 tudo. Parecia coisa de outro mundo, coisa mais linda. Eu nunca vi uma festa tão bonita e bem organizada igual aquela. Muito obrigada, boa sorte aí também, hein? Bom preparativo pro casamento, pro concurso, e você é linda, você é incrível, e eu gostei muito de conhecer você hoje na sua live, e você tá aqui na minha. Muito obrigada. Boa sorte também. Boa sorte também. Gente, eu tô muito ansiosa pra conhecer as outras meninas também. Aproveitando que a Ludmilla tava aqui. Gente, eu tô muito ansiosa. Às vezes eu tô mais ansiosa pra conhecê-las do que pra competir. É algo bem estranho isso. É porque, tipo, eu fico olhando as fotos delas e eu fico falando assim, tipo, cara, que meninas mais lindas. Igual o Isaac falou, será que elas são de verdade? Eu fico imaginando isso assim, sabe? E eu tenho muita curiosidade de conhecê-las, muito... Eu quero conhecer, eu quero conversar com elas, quero trocar ideia, e eu não vejo a hora de nos vermos. gente, tô com vontade de comer um doce. Gente, tô com vontade de comer um doce. Eu sou um pouco formiga, assim, é... É bem difícil. Então, quero muito conhecê-las. Respondendo as perguntas, Isaac. E... Eu também quero competir. Eu gosto de competir. Eu gosto de competir, assim, desde... Desde pequena, sempre fui... Assim, criada nesse meio de competição, de campeonato. Então, eu gosto muito. E... Minha família tem uma competitividade, assim, bem grande dentro dela. E... Não, não tenho problema em competir. Eu gosto de competir. E eu acho muito válido ganhar, como perder. Às vezes, principalmente perder, porque, às vezes, você pode ganhar e pode... Nossa, que legal! Ganhei! Mas, quando você perde, você sabe que você deu o seu melhor, você... Você se torna um ser humano melhor. Eu acho que é assim. Eu gosto de competir, sim. Bastante. Oi, choque! Você tá aqui, não acredito! Que bom! Que isso! Eu que... Eu que agradeço por... Poder ter partilhado essas ideias com você. Com vocês, no caso, né? E... Gostei muito. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade também. Eu agradeço. Sou grata. E... Muito obrigada, choque, porque você entrou agora aqui conosco, viu? Tô com saudade. Me chame quando puder, viu? Tem meu número. Vamos marcar de tomar um Teres, eu, tu, Wesley, Gabs, Félix, todo mundo, tá? A gente se vê por aqui ainda. Antes de eu viajar, se possível. E... Muito obrigada, viu? Por todos. Minha bateria aqui também está acabando. Eu acho que eu tenho 15% de bateria. Deixa eu conferir. É, tenho 15% de bateria. Mas, muito obrigada a todos por terem vindo, me perguntar, falar comigo. Vocês são de grande importância para o meu crescimento pessoal. E eu espero ter solucionado e respondido todas as questões de vocês. Se tiverem mais, por favor, estejam perguntando. E é isso. Deixa eu ver se tem pessoas aqui. Interessante. Meu amor, tá aqui. Tô na casa dele. Cadê o... Sumiu? Deixa eu ver, eu vou ver. Gente, esse é meu cunhado. Oi, meu amor. Que lindo. Já me encontrei. Ali na sala, lembra? E é isso, pessoal. Até mais. Um beijo. Eu espero trazer essa coroa para o meu estado. Um beijo.